Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais e o seu toque não traz Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais e o seu toque não traz Não adianta pôr graveto numa fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou labirinto E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou labirinto Graziezo!